Gente, 3, 2, 1, esses são meus novos mascotes de estimação. Gente, o negócio é o seguinte, olha só a casa dos meus novos mascotes de estimação. O que vocês acharam? Oi, pra você que tá chegando no canal, eu me chamo Júnior Diz e pra você que tá aqui novamente, se eu não me envio a mais um vídeo nesse canal. E família, bom, eu vou pra cá porque estão querendo usar. O elevador, tá? Então eu vou pra cá e aí vocês vão entender o que tá acontecendo. Gente, olha a minha nova compra. O que vocês acharam? Não, não é passarinho, mano. Eu comprei 3 mascotes novos, mas não é qualquer mascote não, tá? São mascotes diferenciados que vocês não veem em qualquer lugar, tá? Papagaio, tu cuidado se tu for comprar papagaio, tem que ser quebrar isso. Não, não, não é papagaio não. Senta aqui, amor, senta aqui, senta aqui. Eles estão chegando, tá? Eu já pedi por Uber, Uber Flash e daqui a pouco tá aí. Maia, eu gosto de fazer. Maia, cuidado pra não quebrar. Júnior, eu tô vendo aqui 259 na daela. Tá o preço aí? Amor! Eu não tô, eu não acredito. Eu não tô acreditando não, Júnior. Tá bom. Amor! Então. Que bichos foi esse? Eles merecem, tá? Porque também aqui no ré é tudo caro, tu sabe, né? Então, o que vocês acharam? Não é bonitinha? E é porque vocês não viram o meu novo mascote. De dois jogadores. Ele brinca, não sei o que, ó. Hamsterzinho. Não é hamster. Não, 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 não. É hamster. É um... Não é cada um de hamster, não? Olha, não é uma coisa que vocês veem em qualquer lugar. É um animal. É um animal. Três animais. Três ratos celos. Três, da mesma espécie. Isso. Não, 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 não. Eu já tive um, Júnior. Deixa eu fazer uma pergunta bem aqui. Por que é que tu tá com a cabeça, que tu sabe que é um avião de carro? Como é que tu olha as três animais? Por isso mesmo. Imagina se fosse de avião. Não, não, Júnior. Júnior, eu tô na minha casa alheia. Não, imagina se fosse de avião. Isso é mais complicado. Não, não, não. Não, mas não é obrigado o porteiro saber. Eu também não tô sabendo aqui na nossa casa, Júnior. Não, não é obrigado o porteiro saber, entendeu? Tá gravando aí, tá? Qualquer problema aí, portaria, prédio, hotel, por onde é que passa? Sou, Júnior. Não, não, não. O que é que você não deixa na mão? Não, mas calma. É uma coisa legal. O que é? Fala aqui. Não, não posso, senão vai acabar a surpresa. Você não quer isso? Bom, não, tá chegando, tá? Eu já pedi, aqui eu comprei, aqui escondido, né? Tem ticacatua. Não, não é ave, tá? Já vou logo adiantando. Não é um animal que vocês vão em qualquer pet shop que vocês vão achar. É raro. É diferente. É raro, amor? É diferente. Com uma obra. Eu também. Tem uma cagaiola com rodinha? Com rodinha? Não, mas é o Júnior vem da paz. Bom, bom, seguinte, tá chegando o Uber, já já eu volto. Peraí, vende o Uber o bicho? É um... Vendi o Uber e sabe quanto eu paguei no frete. R$259, mais R$60 do frete. R$60, tá? E os bichos foram R$100 e pouco, fora a ração que foi mais R$40 e mais a rede dele dormir e brincar. Tem rede? Rede? O que é isso? O que é isso? Um pacaquinho? Um piquinho? Não, não, não. É que tu falou que é... Um piquinho. É um piquinho. Não, gente. Ele falou que é trem. Mas precisa de legalização, entendeu? O Júnior, tu vai ter a gente aqui no segredo. Não, 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 não. Não se preocupe, não. Bom, eu vou descer lá pra baixo, tá? Que eu vou pegar eles. Aí eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Calma aí. Vou lá, tá? Volto já. Tchau. Tchau. E quem não curtir, não deixa o seu like não, tá? Só comenta aí no gostinho. Bom, tamo junto. É nóis. Lembra de se inscrever no canal e ativar o sininho, tá? Porque vai sair vários vídeos me adaptando a esses animalzinhos, como é a rotina, como é que vai ser criando, o que é que precisa. Vocês vão saber tudo, 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 e eu levando eles pro Piauí, mas antes do Piauí tem um novo destino que a gente vai depois do Rio de Janeiro, um lugar muito top, que a gente não vai revelar ainda, mas sempre vai levar eles pra lá, tá? Então é isso, tamo junto, bora descer, fui. Precisa do código, amigão? 87... Isso. Pode... Muito obrigado, hein? Tá me tirando? Eita, família! Olha a caixa, toda furadazinha, porque eles estão aqui dentro, entendeu? Eita, vamos subir. Bom, isso que tá na sacola é nada mais, nada menos que a ração e outro acessório que eu vou mostrar pra vocês lá em cima. Oi, meus nenéns! Vocês estão aí embaixo, dentro da caixa, já já libero vocês, tá? Só um minuto, calma, com calma. Eu tô escutando eles arranhando aqui, hein? E aí, gente? Bom, esses são meus novos mascotes, cara. Bom, chegamos no apartamento. Chegou a hora de eu mostrar pra todo mundo. Tô chegado! Entra! Que ano, neném? Olá, tudo bem? Eu acho que vocês já tiraram muito respeitativo de vocês por preocupar do tamanho da caixa. Tem que ficar aqui? Vai voar? É bom fechar. É bom fechar, nunca se sabe, né? É bom fechar? É pra que ele foge, ele pode escapar por ali, né? Mas tu vai soltar aí o bicho? Não, vai pra lá com os bichos, peraí, não. Não, vai pra lá. Não, vai pra lá. Isso, peraí, peraí, não. Eu posso falar. Pronto. Ah. Já sei o que é. O quê? Não, eu não mordo e pego a minha filha. Não, assim, eles podem estar estressados, entendeu? Eu não sei. Aposto 50 reais com eu sei o que é agora. Diga. Que tartaruguinha. Ah, não. Tartaruga é de água, não. Burro! Bom, eu posso abrir, gente. Vai. Quando a gente se reuniu, a gente tá muito bem. Olha, mas não é pra ficarem com medo, tá? É uma espécie diferente. Assim, ó, muita gente tem medo. Muita gente tem medo, porém... Bora descobrir logo o que é isso aí, rapaz. Deixa eu pegar isso logo. Tá, vou pegar aqui a faca, só um momento. E o cara é distância de sangue. O bicho é doido. Vou pegar um por um, tá? Maia. Essa garota bem vedada. Eu tô com medo. Calma, meus bichinhos, vocês já vão respirar, tá? Vai, Júlio, logo. Bozo, bozo. Rapaz. Não, não, não. Tem o meu posto ali, Júlio. Você viu? O que é isso aí? Tem um transgresso aí, Júlio. O que é isso? Mãe, olha. Abri a porta. Abri logo. Calma, calma. Sempre ali, sempre ali. Fecha essa porta, fecha essa porta que eu marco. Pra quê? Não sei. Não, né? Você vai morder ela, mãe. Você vai morder ela. Ai, meu amor. Ela fodou, cara. Tá, 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 tá. Gente, três, dois, um. Esses são meus novos mascotes de estimação. Um rato. Abra lá, se você fosse um rato. Júlio, tá comendo. O que é isso aí? Um rato. Gente, esses... Um rato. Um rato. Um rato. Como é que o ser humano pode criar rato dentro de casa? O que é isso aí? A gente não pode ver esses ratos aqui. Não é ruim, gente. Não, não. Calma, calma. Calma, calma. Eles estão com medo. Olha. Rapaz, não acredito. Não acredito nisso, não. Rapaz, esses ratos velhos carregam doença. Que é um rato twister. Não, não abre ainda. Não abre ainda. Tem dois. Mais dois. Júlio, eu não. Gente, são fêmeas, tá? É. Tem rato desses? Três ratos desses. Três fêmeas, né? Três fêmeas. Não, mas são tudo fêmeas. Olha aqui, ele tem uma roupinha. Ele tem, tipo, uma blusinha remota. Não, você escolheu o nome? Não, calma. A gente vai escolher o nome depois. Aí tá pra outro vídeo. Gente, ele tem uma roupa. Marcos, grava aqui mais a roupa dele, Marcos. A roupinha dele. Eu quero que isso pra gente disser. Cuidado, Kélio. Mas vai que isso vai te dar um monte de ser vacinado, Júlio. Eu acho que é. Eu acho, tá? Mas eles não mordem. Olha, a Maia já tá querendo fazer amizade. Olha, gente. Olha que legal. Mais da hora. Olha, olha, olha. É um sonho, cara. Eu sigo isso aí. Eu tô com um pouquinho de preconceito, assim, Júlio. Porque eu tô acostumada a ver esse rato. Pega uns fotos, amor. Eu tô acostumada a ver esse tipo de rato. Não, é uma como de esgoto. Ih, não é de rato de esgoto, não é isso aí? Não, não é de esgoto. Olha, ele tá bem tratado. Olha, peraí. Não, não é de esgoto. Ó, eles comem frutas. Eu vou deixar isso pra um outro vídeo. Explicar pra vocês como é que eu vou cuidar deles. Não quero não cuidar. Eles estão assustados. A mulher disse... É mesmo, hein? Vão pensar que é rato de esgoto. Eu vou botar aqui, ó. Não, aqui é pra poder eles fazerem xixi e cocô. Não. É pra não feder e absorver o lixo. Vou botar aqui. Ah, isso daí é pra eles descerem, Ju. Isso. Agora eu vou botar aqui a escadinha deles subir. A moça disse que era pra tirar essas rodinhas. Porque isso pode desmantelar as colunas deles. Ah, porque eles são grandes demais pra rodinhas pequenas. Mas eles vão ficar muito assim, ó. Tem que comprar uma roda... Tu vai comprar uma casinha maior pra eles? Vou. Vai comprar uma roda assim, ó. Será que... É... Mas eu quero passear com eles. Eu quero comprar uma coleira. Entendeu? Pra passear com eles na rua. Vão bater na gente no meio da rua. Tá doida? Gente, fala onde é que vocês vão. Marcos, eu tô reclama de eu passear com o Carneiro. O Júnior vai passear com o Rato. Olha, tá vendo? Você é cor de gente doida. Você é cor de gente doida. Que jeito. Eu tô brilhando, Marcos. Onde é o que tem o olho vermelho? Quem? Tem o que tem o olho vermelho. Vou mostrar a foto. Pera aí. Meu Deus, quando ele se mexe no Uber, ele deve ter que falecer. Ele nem sabe que tinha rato dentro de pôr. Júnior, quem foi que fez esse Uber? Foi tu mesmo, Júnior. Porque o cara vai deixar lá a reclamação. Olha, eu desconfio que seja rato. Ou então se me dá pra usar o meu bicho. Rato velho desse aí. Se a gente vai dentro das panelas de vocês, vocês vão ver. Esses ratos velho aí. Olha, esses ratos velho passam por tudo quanto é de esgoto e vai pra dentro das panelas. Esgoto, mas aí é tudo bem criado. É rato twist. Se vocês quiserem pesquisar. Rato twist. Aê, agora você tem que achar aí. Essa escadinha pequena. E eles vão dormir lá embaixo. O hamster, pelo menos, ele bebia manquete. Tinha uma bolinha. Meu Deus do céu, eu vou mandar o que você acha com a mulher. Cadê? Lombendo numa bolinha. Deixa eu mandar. E quando ele parava de lombia, a bolinha parava de trocar. Não tem muitas informações que vai de shopping, não? Ô moça, me tem uma dúvida. Os ratinhos, ele bebe água como? É com potesinho mesmo? É aquele próprio de roedor? Porque se for, vou ter que comprar amanhã cedo. Eles dão pra ir bebendo assim, normal, com a vasilhinha. Bota bem no cantinho aqui. Pronto. Imagina, mãe. Pronto. Vamos lá, vamos lá. Eles são todos mansos, Ju? São todos mansinhos. Tem um novo vermelho lá, Kel. Bem vermelhinho, Kel. Bem vermelhinho. É feio? Eu achei estranho. Olha. Ele é feliz, não? Ô meu Deus. Meu Deus. Parece o meu hamster, mas só que mil vezes maior. Oi, já entrou pra lá. Ele gosta de escuro, Ju, olha. Acho que é porque ele tá assustado. É. Ai, esse é lindo. Mordeu o Júnior? Não, não, não. Mordeu não, mordeu não. É que eu não deixo deixando cair. Olha, gente. Um nariz. Um nariz. Tem que ter leque no nariz. Ele dá uma reformação dele, mas vou deixar pro próximo vídeo. Deixa eu fazer só um passar, vamos lá. Pode fazer, pode fazer. Ah, Gil, o Marcos é gostoso. Vem. Rapaz, eu vou tocar nisso aí, não. Faz nem medo de tocar nisso aí. Nossa, o rabo que é nojento. Não é nojo nisso aí. Olha, eu, uma coisa eu falo. Deixa esse rato bem longe dele, porque eu não quero nem tocar nisso aí. O rabo é nojento, mas ele é fofinho. Agora eu dou olho vermelho, gente. Vai, bata aí. Júnior, não é nojo, rápido, Júnior. Tirar a escada, Júnior. Júnior, tirar a escada, o rabo. Tirar a escada já? Tira, olha, olha, olha. Eles são grandes, eles nem precisam dar essa escada. Ah, é verdade. Com licença, ele rapazinho. Com licença. Olha o olho desse aqui, que é o... Eu tô passada, chocada. Espera aí, Júnior, vai devagar. A gente ainda tá acertado. A gente ainda tá acertado. Não, 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 não. Segura, segura, Júnior. Ih, você é mais esperta, hein, Júnior. É, é, é. É mais levada. Toma, vou ter... Levada. Ó, tá ruim na gaiola. Agora eu vou dizer. Aí botaram a rata em cima da mesa que nós tomamos café. Tira isso daí, rapaz. Pelo amor de Deus. Meu Deus, você quer que a mulher... A mulher, a dona daqui, tá acompanhando o canal. Ô, você. Ô, meu Deus do céu. É um som de esgoto, tá? É, são bem criados, ó. Olha, meu Deus do céu. Entendeu? Olha, olha, olha. Subindo. Ai, meu Deus. Ah, meu Deus. Ó, Marcos, fala a verdade. É bem fofinho, Marcos. Muito fofinho. Rapaz, mas não tem condição de eu achar um rato fofinho, não. Rapaz, vocês estão ficando doidos. Olha de perto. Antes de enxugar, olha de perto, vai. Ai, Raquel, essa é a mais curradinha, uma menina. É, é baixinha, tá? De que? Não me encostou. Olha, Marcos, olha. Nossa, meu Deus. Parece muito que tá saindo do esgoto. Dando lixo. Sabe? Ah, que nojo. E aí? Que manjudo. Não, é bem fofinho. Não, amigo. Rato velho que passa por dentro. Então, onde é que eu vou imaginar isso aqui fofinho? Se eu já vi rato dentro de esgoto, dentro de privada, dentro de lixão, dentro de tudo que eu achava isso aqui bonito. Tem condição de eu botar isso aqui em cima da mesa de tomar café? Eu pegar e dizer. Ai, meu animalzinho, não tem condição. Gente, eu estou se adaptando. Vocês estão ficando muito. Confessa, rapaz. Ainda que diga assim, 100% limpo, criado, não sei o que, mas não tem condição. Rato é rato que nasceu pra ficar com o outro. Ah, daqui um dia vai estar só beijando aí, cheirando. É, vai estar com o rato em cima dele. É, é, deixa ele. E tu, Raquel, o que tu achou? Olha, Júnior, eu tô me adaptando com o rabo. Mas ele em si é muito fofinho. Não, não, mas diga onde é que tu viu uma pessoa criando uns bichinhos desse. Não, eu realmente nunca vi. Eu mesmo já criei, mas isso daí, eu nunca vi. Ai, meu Deus. Olha, eles estão assustadinhos, estão se adaptando. Oi, linda. Pronto, eu quero de uma... O vídeo eu escolhi no nome, que eu já pensei em um. Não, nós vamos pensar no nome. Chegou tanto, 159, vai ganhar outra, hein? Já tá? Mãe, amor, já tá assim, ai, meu amor. Se a mãe, o que tu achou? Mãe, eu amei, já era, vou cuidar. Tá vendo, Raquel? Vai ser muito da hora. Meu Deus do céu. Bem bonitinho, né? Olha o dente, quer, quer. Tinha a morrida desse rato aí, deve arrancar um pedaço dos dedos. Não, ele não morde. Ainda bem que já é manso, já. Bem bonitinho, bem fofinho, neném. Não, ela tem que ir, né? Não sei, eu vou perguntar à moça direitinho. Na verdade, ela me falou, só que eu esqueci. Mas gostaram, né? Não, aprovado. Bom, gente, então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, tá? Os próximos vídeos eu vou mostrar pra vocês os nomes que a gente vai escolher, como é que cria, o que que dá pra fazer com eles. Dá até pra treinar eles, tá? Gente, dá até pra treinar eles. Com licença, uma pergunta aqui. Quando a gente for voltar e a gente for almoçar, como é que cê vai tirar esses bichos dentro do carro? Ou vai deixar fritando dentro do café? Não, eles vão descer comigo, vão almoçar com a gente. Júnior? Júnior, como é que tu vai estar almoçando de coisa? Já rote, Júnior? A mãe vai pensar assim, será que eles pegaram o esgoto e botaram ali? A gente vai ter cegos aqui pra tomar café da manhã, pra almoçar, pra dormir. Não, a gente tá... E quando eu for lá na casa de vocês, é óbvio que eu vou levar eles pra dormir. Agora a gente tem que ter dúvida que eu vou levar na casa, é dúvida. É um livro. Valeu, família. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo que eu guardo com vocês. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.